Olá, amigos e amigas que sempre nos acompanham, Cabo Joás TV Vaqueira. Olha, a gente estamos aqui em frente à linda matriz de Serrita, Pernambuco. Essa igreja centenária, né? Há 102 anos. É de 1920 aí a construção aqui da matriz de Serrita, matriz de Nossa Senhora da Conceição. A gente está aqui para o Serrita hoje, a capital nacional do vaqueiro, dando uma volta. Dia de domingo aqui no centro não tem ninguém, todo mundo aí está na área rural. A maior parte vai para a área rural, vai curtir aí nos sítios, ou está em casa descansando. Serrita aqui tem 20 mil habitantes e está localizada aqui no sertão central de Pernambuco, bem próximo aqui à cidade de Salgueiro, né? Salgueiro que fica a mais ou menos aí 27 quilômetros aqui da cidade de Serrita, em Pernambuco. Então é isso, a gente está aqui bem de frente à matriz, como eu falei, matriz de Nossa Senhora da Conceição. Aqui, ó, é a praça principal. Vocês estão vendo aqui, foi modificada aqui à frente. Então essa é a nossa querida Serrita. Eu moro aqui ainda, né? Ainda tenho casas aqui. Morei aqui em Serrita mais ou menos aí uns 15 anos. E agora, no momento, a gente está morando em Salgueiro e em Recife, Pernambuco. Ó, gente, então é isso. TV Vaqueira trazendo aqui, mostrando a todos vocês que não conhece a Serrita, conhecendo aqui a matriz de Nossa Senhora da Conceição, igreja com 102 anos fundada nessa igreja de Serrita. Um abraço, gente. Cabo Joás, TV Vaqueira. O sertão se liga aqui. Direto de Serrita. Um abraço. Um abraço.